E tem ainda uma coisa que é, ah, eu vou então assistir o BBB. Aí lá no BBB o assunto é esse, não é? É o tempo todo e as pessoas ficam te cobrando pra falar, eu acho que isso que é chato. Ah, você não vai comentar disso? Você não vai falar disso? Não, gente, eu nem assisto esse programa. Mas aí tudo vira uma problematização... Isso. Exagerada, né? Exagerada. E é chato pra caramba. Eu acho insuportável, eu não vejo a hora de acabar o programa. O que fazer com isso? O que fazer com isso, Jamila? A estrutura, né, ela vai lá e fomenta aquelas confusões, obviamente, e a galera, né, compra aquele... E qual é a estrutura que nós estamos fazendo? Eu digo a emissora mesmo. A emissora. Né, às vezes ela vai... Planeja, vamos fazer uma treta aqui. E aí as pessoas ficam brigando entre si, ou só culpando os indivíduos que estão lá dentro, e ninguém responsabiliza a emissora que, meu, tem uma audiência altíssima. Não vai levantar militância em questão de afinidade, não. Porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Você terminou o seu barraco? Não terminei, não terminei. Porque eu não sou otária e eu não fico caindo na sua, não. Aquilo rende, né? Rende muito em cima de... A mesma coisa pode se fazer de rede social, né? Que o ódio gera lucro, não é isso? Gera lucro. Será que a gente demorou muito?